Isso aí, meu parceiro, a gente já começa assim, porque nós é doido, mano, nós é louco, velho, nós começa o quê? Derrotando uma Ceabiste, vem pro fight, vem pro foot, toma! E bom, mano, hoje tamo aqui dando início a mais um vídeo, mano, Bloxfruits na área, e mano, a gente voltou. Vocês ficaram uns dias aí sem Bloxfruits, né, mano, mas a gente tá de volta, é a grande paixão da vida de vocês, se vocês não conseguem viver sem Bloxfruits, eu já falei sobre isso, mano, a gente sempre vai, né, trazer outros jogos e tals, mas, mano, não vou mais deixar vocês sem Bloxfruits, pode ficar tranquilo, talvez ainda a gente vai lançar uma outra seriezinha aí, vamos ver como é que vai ser o rolê, até porque Rei Piratas tá, né, quase acabando, mas, mano, a gente desenrola aqui, ó, tome ele. Tome, nossa senhora, tô tomando um dano aqui de besta, deixa eu ver quanto é que, ó, 67 mil ainda, nossa senhora. Toma, o negócio tá ruim aqui, hein, bom, mas tamo aqui firme e forte, derrotando-se a azada, mano, como tem que ser, e, velho, eu tô aqui pra poder, como é que eu posso dizer, recrutar vocês, tá ligado? Eu preciso da ajuda dos senhores, porque eu preciso despertar as minhas frutas e, se eu não tiver ajuda dos senhores, eu não vou conseguir, então, mano, eu vou deixar meu servidor aí, até porque tem muita gente que me pergunta, João, como eu entro na bodega véia? Então, mano, hoje a gente vai ensinar para os senhores como, como, né, como, como você basicamente... Ai! Como você basicamente... Já eu fui embora. Como você basicamente entra aí, né, então, tipo assim, muita gente tem dúvida, salve esse vídeo, e toda vez que você quiser entrar no servidor, você vem nesse link aqui, tá? É isso. Nossa, mano, tá difícil, hein? Esse bicho tá morrendo? Deixa eu ver quanto é que de vida tá essa bodega. 18 mil. Toma. Toma. Vamos lá. Toma. Quero ver, não tá aguentando, não, mano, não tá aguentando, não. É só combo. Toma, toma. Ah, moleque, derrotamos, filho, eu sou brabo. Eu sou brabo, brabo bolado. Nossa, eu vou até lá girar uma fruta. A gente até, mano, começou a despertar ice, só que não terminamos, né, tipo, é... A gente só despertou um ataque, podem ficar tranquilos que eu vou despertar mais. Mas, mano, a gente vai pro foot, a gente vai pra cima. Então, véi, ó, tô indo, acerelando, tô acerelando, acerelando que tem pra acelerar. Hoje ainda vai sair outros jogos, que na minha opinião são bem divertidos, né, mano? Bem legais aí, e vamos de dália. Nossa, é bem péssimo isso aqui, hein, pra... Pra se locomover. Vamos lá, deixa eu já vir pra cá. Que eu quero ir lá pra Turtle in the Turtle, pra gente fazer um negocinho. Ai, ai! Tô preso. Eu ainda tenho que terminar de pegar todos os itens da minha conta, e eu quero fazer um negócio aí muito doido. Deixa eu ver o que tá na loja aqui, vamos ver. Vamos ver, Bomb, Spike, Shopping, Spin, Ice. Nossa, gente, podia... Opa, o que que é isso aqui que tem aqui no meio? Ah, tem uma Rumble, Rumble, Rumble. Ah, Mr. Lamba, Lamba. Vamos girar aqui, vamos ver o que que vem pra nós, mano? Vamos comprar uma fruta. Nossa! Melhor e fruta! Melhor, melhor, mano. Muito boa, cara. Meu Deus do céu, mano. Me deu até um calafrio. Nossa, me deu até um suador, véi. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nem, nem, nunca... Nossa! Fiquei... Cara, pior que eu nem lembro quais as frutas eu tenho aqui, mano. Eu tenho que começar a pensar logo uma estratégia pra poder derrotar o mano fríbolas, né, mano? É... Eu não sei se eu vou ser usuário de fruta. O que que vai ser? Como que vai ser? Como que a gente vai desenrolar aí o desenrolamento? Mas, cara, eu acho que eu já tô, tipo assim, bem forte, né? A única questão maior mesmo é que o que que eu quero fazer? Eu quero despertar todas as frutas pra poder testar com vocês, né, mano? Então, tipo assim, eu vou pegar as ideias de vocês, os combos e vou ir pra cima, né, mano? Tipo, tem muita coisa que eu ainda não experimentei em 100% no Blox Fridge. Tipo assim, né, que eu não acabo não jogando. Cara, será que tem alguém pra gente coisar aqui que eu preciso upar a minha maestria, né, véi? O elefante tá aqui, será? Não, tá nada. Então a gente derrota aqui, ó. Eu não lembro se essas porcaria tem haki. Eu acho que tem, véi. Acho que tem. Nossa, tem algumas coisas, tipo, por exemplo, o estilo de luta que eu preciso pegar o V2. Nossa, mano, é real, véi. Eu ainda preciso ir lá pro castelo. Meu Deus, seria bom se eu já tivesse, mano, despertado a... Se eu tivesse despertado a Ice, porque daí, mano, eu ia me movimentando mais rápido, né? Mas, tipo, pô, a única coisa que eu tenho agora pra sair é correndo, tipo, com o estilo da Mink. Pronto, dei o coisinho pra cá. Mas eu até tinha me esquecido, mano. Eu deixei pra farmar e eu falei assim, ah, mano, vou... Não tá dando certo, né? Porque, pô, a gente tem que farmar o esqueleto. Mas, família, a gente não precisa derrotar só o esqueleto. Tem outros que dá pra gente derrotar, né? Tem os que ficam lá dentro. Eu não sei se a logia vai funcionar. Até por isso que eu vou lá agora. E aí a gente faz o rolezinho, né? A gente já faz o teste. Até porque eu preciso farmar bônus, né? Tanto pra tentar pegar a foice, que eu ainda não tenho a foice. Nossa, mano, eu não tenho a foice na João Zones. Vocês acreditam, velho? Mas fazer o quê, né? A gente precisa aí fazer o que tem que ser feito. Então, mas, mano, tô feliz do jeito que tá. A gente tá, tipo, com a conta topzera. Faltam algumas coisas ainda. A gente tá chegando bem perto da nossa conta da João Zones, né? Então, mas, cara, tá top. Tem coisas aqui que eu nem vou comprar com Robux, né? Que, tipo, assim, acho que não vale a pena gastar um dinheiro. Tipo, né? Por exemplo, tem aí ouro que a gente poderia comprar. Tem mais o quê que a gente poderia comprar? Mano, falta o radar de fruta, que eu acho que eu também não vou comprar, né? Bom, já vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a minha teoria vai funcionar, cara. Ó, tem alguém farmando lá embaixo. Ah, aqui. Minha logia funciona? Deixa eu ver se não vai usar nenhuma habilidade. A gente pode farmar aqui, ó. Ele não tá usando... Ah, ele usa. Ele usa habilidade. Ele usa habilidade do fogo. Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Será que dá tempo dele usar? Ó, eu peguei bônus. Deixa eu ver aqui embaixo. Cara, ele tá burduando o outro na parede. Eu acho que esse daqui não faz nada. Vamos ver se esse aqui usa habilidade. O rapazinho ali tá farmando bônus. Ah, ele tem a dark, mas eu acho que ele não faz nada, mano. Tipo, é que eu falo de usar o... O pau dragon assente, porque daí já faz um dois em um, tá ligado? Eu não fico meio que perdendo tempo, entendeu? Então, tipo assim, mano. A gente faz um negócio, tipo, super sussu. É, mas mano, pode anunciar aí. Pode bater no peito. Pode falar pros amigos. O brabo voltou. O Broxfruit tá de volta. Tem outras coisas aí que eu tô querendo trazer também. Nossa, já peguei quatro bônus, mano. Eu preciso pegar 500. Então, mano, a gente vai desenrolar essas coisas que precisa. Tipo assim, eu vou voltar. Eu acho que eu precisava desse tempinho, sabe? Esses dias, assim, sem Bloxfruit. Porque, mano, foi o que acabou fazendo, tipo assim, eu pegar a animo de novo pelo jogo. Porque, tipo assim, tem coisas que eu tenho pra fazer. Obviamente que eu queria que o jogo atualizasse todo dia, né, mano? Novidade sempre é bom. Mas, mano... É... Infelizmente não é todo dia que isso é uma novidadezinha. Quem tinha do forno, né, mano? Até porque desenvolver um jogo não é nada fácil, né? A gente, às vezes, não dá valor. Tipo, é uma coisa que eu sempre falo. A gente, tipo assim, pô... Acha, julga, né? Fala assim, nossa, mano, mas é fácil. É só fazer um negocinho aqui e tal. Mas, mano, a gente nunca deve julgar o trabalho dos outros. Ou, tipo assim, falar que é fácil, tá ligado? A gente sempre tem que respeitar. Então, tipo assim, a gente não sabe o trabalho que deve dar pra poder fazer todas essas coisas. Entre desenvolver, deixar o negócio sem bugs, criar as imagenzinhas e tal. Mano, é rolê, hein, velho? Mas, mano, ainda bem, né, que existe, né? Criaram o Blox Fruits, que hoje em dia é o jogo de One Piece mais jogado, né? Essa dádiva, essa obra de arte, essa maravilha, né? Obviamente tem outros jogos aí, como Grand Peace, tem King Legacy. Mas a gente sabe que, né, mano? O Blox Fruits tá nos nossos corações. Eu, por exemplo, mesmo até hoje eu ainda não consegui. Não aprendi muito sobre Grand Peace, né? Até porque é um negócio meio engraçado, mano. Tipo, quando eu entrei aqui no Blox Fruits, eu tive muita ajuda de pessoas e tal. E nos outros jogos, parece que, tipo, não tem pessoas pra te ajudar, né? E, assim, também a gente acaba meio que retornando o feedback do canal. Como tem, às vezes, o pessoal que não gosta muito, né? De jogar o jogrinho. Mas, meus amigos, é isso, mano. O papai tá de volta e a gente vai bugar tudo.